O presidente Antônio Luiz Neto, do Santa Cruz, quebrou o silêncio. Falou sobre a eliminação do retrô, falou sobre o Santa Cruz sem calendário nacional em 2024, falou sobre a SAF e usou o termo pesado, abre aspas, irresponsabilidade, fecha aspas. Ele falou esse termo sobre antecipação das eleições que estão marcadas para 3 de dezembro. Eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto no Santa e sobre essa questão da SAF também. Bom, o presidente do Santa Cruz quebrou o silêncio e deu entrevista para o jornalista João Andrade Neto, do GE, e falou um termo muito pesado, que é essa questão da irresponsabilidade de antecipar a eleição. Bom, eu acho que não é. Eu acho que é um momento, sim, de a gente ver essa antecipação da eleição, porque o próximo presidente tem que chegar um pouco antes para fazer o seu planejamento. E também o próximo presidente é que tem que decidir sobre a SAF do clube. O Antônio Luiz Neto, presidente do Santa, ele foi até São Paulo no bate-volta, e segundo ele, ouvir, obviamente, os investidores. Ele disse que tem duas propostas e que estão sendo analisadas. Bom, isso já vem há bastante tempo, né? É óbvio. A gente não toma conhecimento de quais são os grupos que estão interessados e quais são as propostas. Óbvio que tem essa questão que a gente tem que respeitar, da confidencialidade. Mas, pelo menos, a gente saber que se as pessoas que vão investir no Santa são pessoas sérias. O próprio presidente falou que teve um banqueiro interessado em investir no Santa Cruz, mas que ele não confiou muito. Bom, esses são pontos que a gente, claro, fica no aguardo da definição do Santa Cruz, e, principalmente, do Antônio Luiz Neto, que é o atual presidente do Santa, para que o torcedor, o associado, possa saber o que realmente está acontecendo no Santa Cruz. Porque é difícil um clube gigante como o Santa, com a torcida que tem, sem ter conhecimento nem nada. A gente não sabe se é um grupo ali da esquina, se é um grupo de fora do país, se é um grupo da Bahia, se é um grupo do Ceará, que está pensando em investir no Santa Cruz. E quais são as reais garantias para o investimento de uma SAF? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para apenas o presidente decidir. Eu acho que o conselho, as associadas, tem que colocar em assembleia, tudo isso para ser decidido, na minha opinião. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Não é aqui que a gente esteja duvidando de maneira nenhuma do presidente, ou que a gente esteja colocando em xeque qualquer decisão, mas é uma responsabilidade para o futuro. Quer dizer, o presidente pode não ser reeleito, outro presidente entrar, e aí? Como é que fica essa situação da SAF? Tudo decidido para o próprio presidente atual, ou o presidente do futuro? Como é que vai ser? Então tem que ter uma coisa acordada entre os líderes, entre as pessoas que amam o Santa Cruz. Eu penso assim, se quer recorrer da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, aponte a câmera do seu celular, crie a sua conta com o código RNTV, e comece a profetizar com apenas R$ 1,00. É tudo muito rápido via Pix. Aqui você tem suporte 24 horas. É 100% seguro e confiável. As melhores cotações, pode conferir, estão na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Pernambucanos, a Bete dos Nordestinos, a Bete dos Brasileiros. Bom, a entrevista do João Andrade Neto, do GE, ela toca em alguns pontos interessantes. Eu fiz questão de ler. Parabéns ao João pela entrevista, né? E justamente após essa questão da eliminação do Retro. E o presidente, claro, categórico, ele disse realmente que não foi culpa do Retro o Santa Cruz estar nessa situação. A culpa é do próprio Santa Cruz, eu concordo. Segundo ele, contratou o que pediram, goleiro, volante e tudo mais. Mas não conseguiu êxito. Ele fala sobre essa questão também. E fala sobre as eleições. Ele acha que é responsabilidade antecipar as eleições. Como eu falei, eu acho que não. Eu acho que tem que ser acordado entre as partes. Ou seja, as pessoas que vão estar no processo eleitoral do Santa tem que tomar conhecimento. Porque a SAF também não pode ser assinada da noite para o dia. Ela tem que ter o respaldo do conselho, o respaldo do associado. Tem que ter uma Assembleia Geral extraordinária. E essa GE, que está marcada agora para outubro, a gente vê como uma possível aprovação dos sócios para ser definida. E aí precisa ser colocadas claras para que o torcedor, de forma transparente, para que o torcedor possa ter uma certeza do que é que vai ser negociado no Santa. Se é o CT, se vai ter o estádio, se vai ter investimento só no futebol, se vai ter investimento na base. Tudo isso passa pela aprovação do associado, que é o dono do clube. Porque o clube não tem dono, são sócios que são donos. E principalmente o Santa Cruz, um clube gigante como é o Tricolor, com a torcida que tem, com o espaço físico que tem, o estádio do Arruda e tudo mais. Segundo o próprio presidente, ele não quer, de maneira nenhuma, alemar o estádio do Arruda, o CT, dentro desse processo de investimento. Nenhum patrimônio do clube. Mas precisa saber como é que é feito. E assim, ele falou que tem dois grupos de investidores que estão negociando. E falou, inclusive, que está analisando o contrato já. Então, se já está analisando o contrato, a coisa está bem adiantada. Palavras dele ao repórter João Andrade Neto. Estamos analisando tudo com muita calma, porque sociedade do nome é um contrato com suas respectivas cláusulas. É preciso ler tudo antes de assinar. Então, se já está lendo, se já vai assinar, o associado tem que saber, o conselho tem que saber. E essa briga, essa queda de braço do conselho com o executivo do Santa Cruz, está trazendo problemas. Porque tem essa questão da SAF, que é a salvação do Santa Cruz, que eu vejo como o ponto na curva. Quer dizer, o que vai ser do Santa Cruz a partir do momento em que essa definição da SAF e dos investidores, essa definição acontecer. E ela acontece justamente no processo eleitoral, onde ele vai ter eleição no clube. Então, acho que o presidente Antônio Luiz Neto falou o termo pesado, irresponsabilidade, se falar em antecipação da eleição, na própria entrevista para o João Andrade Neto. E eu acho que deveria sim antecipar e o processo eleitoral ser pautado na questão da SAF. É a única coisa hoje que vai revigorar, que vai fazer o Santa Cruz nascer novamente. Essa recuperação judicial não dá para o Santa Cruz pagar. Como é que o Santa Cruz vai pagar sem dinheiro? Recuperação judicial, torcedor, é quando você está devendo a muita gente, chama para discutir a dívida, passa um período sem pagar, mas depois tem que pagar. Depois tem que chegar e dizer, vou te pagar, estou te devendo 10, vou te pagar 5, 5 para o mês. E assim vai. Essa é uma recuperação judicial que é aprovada pela justiça. E eu não vejo essa condição. O Santa Cruz vive realmente um processo complicado politicamente e administrativamente. E o pior, o futebol do Santa mergulha no fundo do poço da sua história. A pior fase do Santa Cruz, meu amigo, não ter um calendário nacional. Tudo bem que não tinha antes, mas havia a perspectiva de criar, de se criar uma Série D e foi criada. Mas agora não há perspectiva de nenhuma Série E. O Santa Cruz está sem calendário. E não adianta de maneira nenhuma tentar colocar o Santa Cruz no lugar do Petrolino. O Petrolino já disse que não abre. Ele conseguiu a vaga dentro do campo. Não abre mão. E aí fica essa situação, esse empurra e empurra. Essa conversa fiada de um lado, do outro. E de todo mundo. Eu não estou aqui enviando nem para a oposição, nem para a situação. Eu acho que todos têm que pensar no Santa Cruz. E não estão pensando. Estão pensando só no seu umbigo. Aliás, como sempre, a gente vê só pessoas que querem se aproveitar do Santa Cruz e não querem que o Santa Cruz cresça. Aliás, entram para poder se aproveitar, ou aparecer na mídia, ou se tornar conhecido, ou virar político, ou aproveitar. Enfim, não pensam na grandeza do Santa Cruz nesse clube histórico de 109 anos de conquistas e glórias. E dessa torcida que é tão apaixonada e que está sofrida por toda essa ocasião criada pelas atuais. Não posso falar a gestão atual, mas as últimas gestões do Santa Cruz que deixaram o Santa Cruz no fundo do poço. Infelizmente. Mas a minha opinião era que, para mim, antecipava a eleição, não definia nada de sábado por enquanto, coloca na mesa. O próximo presidente decide. São essas propostas, eu tenho mais uma, ou vai aparecer mais uma, e a gente vai discutir o que é melhor para o Santa Cruz. E isso de forma transparente e com o apoio do Conselho Deliberativo e dos sócios do clube. É assim que se faz uma coisa correta e certa. E não fazer um negócio agora, ter eleição, o próximo presidente não aceitar isso, o Conselho também não participar, o associado não participar. E aí, como fica essa situação? Pior, realmente, do que já está. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, acho importante demais a sua participação, desejo, agradeço. Fica na paz de Deus, um grande abraço, muito obrigado. Tchau, valeu.